A esperança é a última que morre, não é mesmo família? Então tamo aqui de novo em busca dos caras, tá? Saiu o time fantasia 2, heroes e jogadores que não são heroes, tem o Ginolá que eu quero ainda, vamos ver o que que... Doniê, olha pra mim, por favor, Doniê, capricha hoje. Vamos começar com o Eusébio? Eu vou gastar uma... É, pensei que ia ser no ataque, mas não, vai ser no meio que é ofensivo, então vai ser bom, Eusébio. Agora, Ginolá. Mano, o Ginolá, até apertei botão errado sem querer aqui, ó. E Ibrahimovic vai ser ele. Esse cara aqui ganhou uma cartinha nova, tem o Pato, tem o Talisca, tem o Dempsey, mas cara, esse Ibrahimovic vai ser ele, hein? Olha, ele tem 5 de fintas, tá? E tem um ritmo bom, tem um físico bom, é uma cartinha assustadora do Ibrahimovic. Por enquanto, zerado em fantasias, mas temos o homem, o bruxo, então tem bruxaria. Caramba, tô gostando desse início aqui, promissor. E tem até o beiozinho, hein? Deixa eu ver esse beio aqui. Tem fita legal, dedicação média, Gabriel Jesus também é interessante. Nossa, esse Gabriel Jesus é bem interessante. É o seguinte, então já deixa o like e o início do seu animador, tá? E se inscreva no canal também. Vamos pra cima, família. Barelinha ou Fred? Eu poderia pegar mais o Fredzinho aqui, faria uma trinca brasileira, né? Mas esse barelo aqui é bom demais, cara. Tem um ritmo legal. Ah, peraí, peraí. Vamos ser sinceros que essa cartinha do Fred é bem, bem boa. Só que perde na finalização, perde no passe, ganha no ritmo. Ganha na condução, perde na defesa e perde no físico. Vai ser o nosso amigo Barella. O outro meio campo central. Ih, Val... Ih, rapaz, não é o Valverde, não. É o Belerihan. Caraca, mano, que a zaga é bem de ruim. O cabelo vai ficar em pé, ó. Até que não, até que não. Córdoba é bom zagueiro. Poderia vir um... Van Dijk. Nossa senhora, foi uma coisa de... Coisa de maluco aqui. Poderia ter mandado antes esses caras aqui o Nesta agora. Eu não sei nem quem eu escolho, mano. Salibar, eu acho que é do time 1 do Fantasia. Olha que cartinha doida, eu não vou poder testar ele agora. Esse Araújo aqui é maravilhoso. Van Dijk, nem se fala. Vou pegar o Icon Tote, gente. Mas que time titular tá saindo? Opa! Temos um Fantasia, De Marcos. Dedicação no ataque é alta. Aí tem esse Carvajal também, que é dedicação também no ataque é alta. Assim, eles empatam no ritmo. O De Marcos ganha na finalização, empata no passe. Ganha no físico, empata na defesa e perde na condução. Vai ser ele. Tá? Tem o Hakimi aqui, mas vamos botar um Fantasia pra jogar hoje. E na esquerda... Nossa Senhora, mano. Que isso? Já tem três Icons aqui. Quatro Icons. Quatro Icons já, velho. A EA ficou maluco e me liberou os Icons, rapaziada. Vamos botar o Davi Soria. O David Soria. Cara, temos um time titular pronto, tá ligado? A 91 de classificação. O que é isso? O que é isso, mano? E o goleiro reserva vai ser o nosso titular, o Cobel. Então já entra aqui na vaga do Soria. E não para de vir cara bom. Opa, opa, opa. Zagueiro canadense aqui dando sopa, ó. Dedicação alta no ataque e defesa. Tem uma defesa boa. O problema é que pra ele vai ficar embaçado, né? Pra ele vai ficar embaçado ali. Acho que ele não vai ter vez não, mano. Lateral esquerdo. Nossa, mano. Eu vou pegar ele. Mais um Fantasia da hora. Mas não tem como botar no lugar do Córdoba, nem do Nesta. Vai ter que ser o Roberto. É o seguinte, olhando o time aqui, quem que a gente precisaria melhorar? Sendo sincero, talvez se viesse um zagueiro muito top pra botar no lugar do Córdoba. Um ponta direita também topzinho. E talvez um lateral direita um pouco melhor. Mas assim, já tá ótimo. Tipo, já tá ótimo. E o Ginolá, né? Se vem o Ginolá, eu saio correndo dessa cadeira aqui. Mano, eu vou embora. Não volto nunca mais. Ó, Lucas Vazquez. Tem um Bruno Guimarães aqui que é interessante. É, aqui eu vou botar o Lucas Vazquez mesmo. Hum... Aqui vai ser o Moreno. Agora que eu pensei, eu falei que a gente tem aqui, ó, quatro Icons. Mas o Ibra já é um Icon, né? E essa cartinha dele é tão boa que pode considerar Icon mesmo. Então a gente tem cinco Icons, contando com o Ibrahimovic. Que um dia vai ter o seu Icon no FIFA. Esse é brabo. Esse aqui é brabo. Diferente, diferente. Pode fazer até nosso meio campo ofensivo no lugar do Eusebio, hein? O Eusebio também é bom. Mas, cara, por incrível que pareça o Icon, essa cartinha do Icon é melhor que a dele. Se liga. O Icon ganha na finalização e no físico, só. É, esse Icon é encebado. Marrês. Cara, eu acho que a gente vai ficar sem o nosso grande amigo Ginolá de novo. Não tem jeito, rapaziada. O homem não gosta de mim. Ele não gosta do canal. A gente caça todo dia aqui. Vocês estão acompanhando. Quem chegou aqui do nada, nem tá ligado. Quanto tempo que a gente tá tentando caçar o Ginolá, quantas dias, mano? A sobrancelha do Nielson tá diferente, né? Ficou marcante na foto. Tipo, você olha pra foto, você olha a sobrancelha aqui do Nielson. Diferente, diferente. Diferente, estilo diferente, arrojado. Gostei. Ok. Sanches. Faltam duas. Faltam duas. Até que vem uns caras bons ainda, mano. Pensei que não ia vir mais ninguém de bom. Vamos botar esse do Milan aqui. Vamos fechar com quem agora. Cara, não vem, mano. É engraçado, cara. Não vem. Não vem o nosso amigo Ginolá. O time ficou bom. A gente vai jogar com esse time assim mesmo, tá? Vamos considerar cinco Icons. E aí ficou maluco e liberou cinco Icons. Aí o Ibrahimovic Icon apareceu aqui, cara. Não tem jeito. Opa, a treinadora nos ajudou. Italiano. Adoro que o sobrenome dele é italiano e ele é italiano. Seria engraçado se ele fosse italiano e ele fosse de outro país. Aí, mano, ia ser coisa de doido. Aqui. Timão, hein? Vamos ver o que vai rolar. Nossa, o cara tá contigo. Ih, rapaz. Odeio quando eu jogo com um ataque com esse combo aí. Embapé o Ronaldo Fenômeno. Ai, ai. Vamos lá, né? Aí já vem o Ibra aqui, ó. Mas passou errado, mano. Passei errado. Viajei. Opa, jogou bonito. É o Barelinha já... Ô, louco. Tá com cola no pé, filhão? Não, mas eu tô dormindo. Voltou pra ele. Eu vou tomar o gol assim? Pronto. Na tela, quem tem a missão de fazer esse estádio explodir... Ó o Ibra. Vai, Ibra. Vai, Ibra. Ai. Pegou. Esqueci de botar o Nkunku, né? Mas o Eusébio também é bom. Nossa, que jogada. Ó o Jesus. Defesaça, hein? Uma jogadaça ali do Ibra, mano. Vamos lá. Vamos procurar o Ibra aqui. Vai, Ibra. Descantei um na área. Deu não. Deu não. Boa. Não deu em nada a jogada. Ronaldinho. Mano. Nossa, o goleiro pegou, mas eu errei o drible com o Ibra e deu certo, velho. Vai, Ibra. O goleiro vai pegar tudo? Vai, Ibra. Está viva a bola ali. Olha o Ronaldinho. Ai, eu acho que estou fraco agora o Ronaldinho. Boa, Ronaldinho. Boa bola. Ai, o Ibra perdeu. Perdeu. A gente está perdendo muito gol, mano. Bora, Ibra. O Brasil, ninguém ali. Perdeu o gol. O goleiro defende. Olha a sobra. Faz o gol. Ah, finalmente. Meu Deus. Que nervoso para fazer o gol. Gabriel Jesus. Perdeu uma bola agora que não poderia nem sonhar em perder. Perdeu uma bola, toma gol. Boa, Ibra. Olha o Ibra. Ai, ai, ai. Eusébio defesaça. O goleiro dele pegou muita bola já, velho. Nossa, o Ronaldinho agora brincou. Está desmarcado, jogando aberto na ponta. Aí, Ibra. E agora, gente? E agora, gente? Boa, meu goleiro foi catar. Nossa, agora tomei. Meu goleiro está pegando bem também, hein. Ai, o Ronaldo Fenômeno vai acabar com a gente hoje. Nossa, o que ele fez isso, mano? Ele foi fazer o passo ali e acabou com o ataque dele. Corta a zaga. O ataque era bom. Opa, opa, opa. Foi falta no Gabriel Jesus. Mas vamos ficar com gol, vai. 2 a 1. Cara, foi muita falta no Gabriel Jesus. O juiz não deu. O juiz não deu falta. Não teve vantagem, não. Foi roubado. Mas saímos com gol, então está tudo bem. Manu, o Ashley Con está jogando. Está maluco, filho. Boa bola. Ibra. Nossa, não pode perder nunca esse gol. Olha o perigo. Rapaz do céu. Boa. Bora. Vai passar aqui, ó. O De Marcos. Faz o gol. Faz o gol. Abriu tudo. Faz o gol. 3 a 1. Para ficar mais tranquilinho, vai. Ih, rapaz. O problema dele é que ele tem o Ronaldo e o Mbappé, né. Então o time dele não dá sossego para a gente. Boa jogada. Ele com o cu. Opa. Ah, foi muito pênalti. Mano. Foi muito pênalti, velho. O goleiro foi humilhado ali, pô. Esse é o problema, ó. Mbappé e o Ronaldo não dão sossego. A gente jogando muito melhor, o placar está apertado, tá ligado? Porque é o tempo todo os caras vindo ali e eles são muito bons. Deixa o jogo seguir. Ele viu a falta, mas deu a vantagem. Boa jogada. Faz o gol. Toma lá, então. Pega lá, meu goleiro. 4 a 2. Boa. Olha a liberdade. Olha a liberdade. No cantinho. No cantinho. Golaço. 5. Ô, Ronaldinho. Boa jogada. Olha o corredor por ali. Ai, merecia, velho. Jogadaço. Ó, Ronaldinho. Nossa senhora. 6 a 2. Ele vai embora. Ele vai embora. Ih, foi embora. Foi embora. Não teve jeito. Não teve jeito. Mano, a gente teve aí praticamente 5 icons contando com esse Libra. E esse Libra é monstro, tá? Ele estava com um ataque super apelão. É um ataque difícil de segurar esses dois jogadores, mas nosso time estava muito bom também. E olha só como o ataque rendeu bem. Ronaldinho fez gol. Ibra fez gol e deu passe. Gabriel Jesus fez gol e deu duas assistências. Henrique Cuncun entrou e deu assistência. Timezinho. Lindo. Espero que vocês tenham curtido. Eu curti bastante. E continuamos na caça do Ginolá. Ele vai vir um dia. Tenho certeza. Fui.